Na próxima semana termina o prazo para a emissão e regularização do título de eleitor para facilitar a vida de quem precisa. O quartório eleitoral está funcionando com horário ampliado, veja só. Com a aproximação do prazo final para tirar ou regularizar o título de eleitor, o cartório eleitoral de Guarapari ficou movimentado nesta quinta-feira. Até o dia 8 de maio, pessoas com mais de 16 anos terão disponíveis horários e dias especiais para ficarem aptas a votarem nas eleições para prefeitos e vereadores que acontecem no dia 6 de outubro deste ano. Nos próximos dias úteis, o funcionamento da sede, que fica no bairro Parque Areia Preta, será das 9 horas da manhã às 6 da noite. Já nos dias 4 e 5 de maio, sábado e domingo, o cartório vai funcionar das 10 horas da manhã às 6 horas da noite. O Tribunal Regional Eleitoral resolveu estender o horário dispendente dos cartórios em virtude da alta demanda e da alta procura, né? Então, o nosso horário agora está sendo de 9 às 18 durante a semana e excepcionalmente no final de semana, nós também estaremos trabalhando das 10 às 18 horas, ou seja, no sábado e no domingo. 200 senhas serão emitidas diariamente nesta reta final. A biometria ainda não é uma exigência para eleitores que votam em Guarapari. O prazo do dia 8 de maio é exclusivo para a emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral, reativação de títulos suspensos ou cancelados. O prazo final é até o dia 8 de maio, se não respeitarem esse prazo, não vai mais ser possível regularizar o título eleitoral, consequentemente ele não vai conseguir votar. O Márcio e a Maria Luíza deixaram a transferência do título para os últimos dias. Mesmo enfrentando fila, eles reconhecem a importância de estarem aptos a votarem na cidade onde moram atualmente. A gente tem que dar o voto para quem está aqui na nossa cidade de Guarapari, então é importante a gente dar esse voto para os governantes daqui. Me mudei para Guarapari, morava em São Paulo com a minha família e graças a Deus eu tive a oportunidade de voltar a morar aqui. Isso exerceu meu papel de cidadania. O Tribunal Superior Eleitoral reforça que o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 anos, mas é obrigatório para pessoas acima dos 18 anos. Com a irregularidade do documento, o cidadão fica proibido de tirar passaporte, participar de concursos públicos, se matricular em universidades e retirar empréstimos. Para o eleitor que está regularizado, mas não tem o título em mãos, a chefe do cartório eleitoral reforça que é possível votar portando documentos atualizados com foto. Se o título eleitoral do eleitor está regular, ele pode votar. Mesmo que ele não esteja com título eleitoral, com qualquer documento com foto, no dia da eleição ele consegue votar. E o mais importante é exercer a democracia através do voto. Precisa exercer a cidadania, entendeu? Acho que isso aí não deve se deixar de votar. Qualquer pessoa aí que acha muito trabalho, tem fila, mas é importante. Porque lá na frente a gente vai ver o futuro da nossa cidade, nosso município, nosso país, através do voto.